O meu sentido é só nele. Tem hora que eu saio lá fora, olho para os lados pensando que ele nem vem. Ô Leonardo, eu estou sofrendo, meu filho, me ajuda a ter a dor de mim. É sofrimento duro, é de mãe com o filho. Mãe, o filho para mãe é tudo. Esse é o desespero de uma mãe que não tem notícias do paradeiro do filho. Eu estava esperando ele no corredor, no escuro, o homem. Um moreno, mago, um moreno, mago. Eles eram dois homens. Aí eu, de lá mesmo, eu não vi se ele foi para que lado que ele foi. Dona Maria José tem 86 anos e está à procura do filho, Alair Vicente Costa, de 58 anos, que desapareceu há quase dois meses e meio em Anápolis. A vida minha está muito sofrida. Eu não como, eu não durmo. Eu fico só pensando nele. Aquele cansaço no coração, assim, que ela bateu dele. Eu não tenho alegria. A família registrou o boletim de ocorrências na Polícia Civil, mas até o momento, eles alegam não ter respostas sobre a investigação. O que deixa o irmão mais intrigado é a falta de informações do paradeiro de Alair. Ele é um cara esquizofrênico, certo? Ele saía e voltava. Porque, às vezes, eu queria comprar um funcavalinho que ele gosta, uma linguiça, ou comprar algumas coisas do gosto dele, e ele saía e voltava, certo? Agora, dessa vez que ele saiu, até agora não voltou mais, cara. Já tem dois meses e 15 dias, mais ou menos, sabe? Isso aí foi o que aconteceu. Deu do fato que a gente fizemos a socorrência aí, do desaparecimento dele. Dona Maria Antônia é vizinha da família e diz que Alair é uma pessoa com coração bom e que não tinha inimizade com ninguém. E a gente fica só ouvindo com isso, porque todo desaparecido aparece, né? Tem uma solução, né? Nada, ninguém informa, ninguém fala nada. A mãe de Alair é idosa e só quer saber o que aconteceu com o filho. Nós estamos doidos, mexendo com isso e ainda não temos resultado, Leonardo. Não, nada.